Combati o bom combate, entre nesse combate! Quem é escolhido para ser os generais, os cabos, os sargentos, os estrategistas de guerra nesse exército? Quem você está seguindo? Não siga os derrotados! Traga os derrotados para seguir os vitoriosos! Junte-se aos vitoriosos e você será vitorioso! Junte-se a quem tem Deus e você terá Deus! Por isso nós precisamos aumentar essas multidões que invadem Cachoeira Paulista! Para essa força do combate, nós estamos em combate! Começamos em combate de oração no dia de hoje! Entramos num combate espiritual profundo para que o Senhor arrancasse as nossas cegueiras, porque nós também estamos enxergando as pessoas como se fossem árvores que andam! E agora o Senhor olha para cada um de nós e diz, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, qual o sentido que você está dando à sua história? Contra quem você está lutando? Aonde você está empatando a sua vida, os seus tesouros, os seus dons? É isso que você vai colher! Na vida nós colhemos absoluta, única e exclusivamente aquilo que nós plantamos! Plante o reino de Deus! E quem planta o reino de Deus, feita uma flor, que vai buscar o melhor de si para dar-se, esse torna-se um sinal, um sinal de vitória! E aí